A CIDADE NO BRASIL Não dá problema, mas é isso? Homens bêbados são mais sinceros, maniado? Claro que conhece. Sua cunhada Roberta. Você já disse isso. Roberta sabe que eu sinto por ela, mas... ela não sabe amar ninguém. Disse isso, talvez está sendo repetido. FCPPNKCPD? Sim. Instituto de Cura para as Vítimas do Mal de Gnobis com Convênio Palindia? Seu Michel faleceu pelo menos... setenta e dois capítulos? Ai, que felicidade! O que eu fiz para merecer? Ai, puto, chegado de volta. Essa novela está ficando muito esquisita. Mas você continua a canhora de sempre. E fique avisada, mamãezinha querida. À noite, eu quero tomar um banho quentinho na banheira. Vou chamar a senhora para fazer espuma, tá bom? Eu não pratico sexo com sua irmã. Porque eu não pratico sexo com nenhuma mulher. Incluindo você. E por que não, Leonardo? Qual é o seu problema? E se eu te dissesse que eu sou... homossexual? Maravilha! Inscreva-se! Flávio-se! Maravilha! Tienes! Obrigado.